A respeito daquele senhor que está ali a falar, no salão da igreja de Quimbros, que o padre Jonas, que veio aqui, que deu ajuda a gente, realmente ele foi uma pessoa de... gostávamos do modo dele, ajudou-o e foi prestável, foi emprestável. Ele disse que era superlível, mas foi escolhido para ser o Papa, porque era superlível, não foi tanto para o saber, e outros é muito mais saber, mas que o terceiro povo de Natal é que foi escolhido, porque era assim que deve ser disponível para os nossos semelhantes, e tal. E ele disse que... Fale com o seu padre Jonas, que foi prestável aqui a gente, e o portávamos dele, realmente foi verdade. Esperemos que ele volte em breve. O que foi enviado, e falou também do Papa João XXIII, o Papa João XXIII, uma vez que tem lá um companheiro, e ele apareceu assim, mais ou menos, apareceu assim num traje meio vulgar, e ele mirou-se ele assim, de preparar com outro traje para aparecer a visita, e ele disse, ah, isto é natural, é natural, eu ando assim, isto é natural, e dá-se a ser fingido. E ele disse que tinha uma oração que eu dizia todos os dias de manhã, e o outro disse que gostava de aprender a oração que ele sabia. E ele disse que... E trouxe um papel e uma caneta de álgebra, uma geografia para escrever a oração. E ele disse, não, é muito fácil, não precisa escrever. E eu costumo dizer todos os dias de manhã, o Senhor, fazer que ele cresça mais pelo ar, porque por lá já tem bastante. Porque ele era baixinho e muito gordinho, exatamente, e agora já tinha categoria bastante, estava a Papa, chegou o máximo de... de importante que era terra, e agora ele cria, já na gruta tinha bastante, uma que era baixinho e muito gordinho, e já tinha um posto bem alto, e agora precisava de crescer mais, crescer mais para Deus. O Senhor, fazer que ele cresça mais, por lá já tem bastante. O Papa que está agora, eu vi ali num livro qualquer, que ele quando esteve na tropa, no tempo da guerra, a guerra de... a guerra de... não sei o que, não sei o que, não sei o que, nesse tempo, que ele não falava nisso, que era novo, iam para a tropa, para a soldade, e aquelas quatro da gente morria. E então estavam a chamar os polacos, para ir para a guerra, e ele estava a estudar, e então para se vender da guerra, para se vender da tropa, fui trabalhar, fui trabalhar com uma pedreira, trabalhar com uma pedreira, trabalho duro e árido, captar pedra e trabalhar de pequireta. E então para se vender, até que se escapou de ir à guerra, naquela ocasião. Mas depois, mais tarde, o seu assessor, não sei como é que quer dizer, disse a ele, que ele queria ser, ainda vais ser Papa, mas eu vejo sangue em ti. Já estava previsto aquele tiro que ele teve, que era, já havia uma coisa como uma profecia, que ia ter aquele, eu que vais ser Papa, mas eu vejo sangue em ti. Já estava aqui, já como é previsto, que ele tinha de ter aquele desastre consigo, ele contou. E escapou por um milagre, por poder de Deus, ter confiança em Nossa Senhora, e escapou por um milagre. Não tinha de ir daquela vez. Mas ainda assim, ele desejou o perdão ao que ele tinha dado o tiro. Para escapar à tropa, foi preciso ir trabalhar para uma pedreira, para escapar da tropa, naquela ocasião que era para ir para a guerra. Mas quando ele foi, quando ele foi declarado Papa, foi lá à sua freguesia, à Polónia, à sua freguesia, à sua terra, quer dizer, à sua pátia. Mas já não assinou-lhe, já não assinou-lhe, da sua pátia, ainda não aceitavam. Eram os piores contra eles, os rivais. Ele mesmo disse que um prefeta nunca é obedecente na sua terra. e apesar de levar uma cruz muito alta, na Polónia, para não ter medo, para não ter medo, para o caçoada, para não ter medo, para assustá-lo, para criar uma memória a matá-lo, para criar um esposado, para não ter medo. e ele chegou, olhou para a cruz, uma cruz muito alta, e disse, meus amigos, meus irmãos, foi bem lembrado, boa ideia que vós tiveste, boa ideia, uma cruz, uma cruz, boa ideia. Vós quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa cruz. Quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa cruz. Boa ideia que vocês tiverem. Não se queixam, quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa, é a vossa cruz. Também com respeito a isto, a respeito de sofrer, para poder resistir à tropa, havia aqui um amigo meu, um velhote, um velhote meio, meio moreno, que era cabo-verdiano, esteve aqui, quando comprei a minha casa, há 13 anos, há 12 anos, ele é que foi escrever, foi aquele advogado que foi ensinar para a compra da casa. E ele também contou, que era um amigo meu, ele já velhote, ele já faleceu aqui há 3 anos atrás, estava há 3 anos. E ele contou, quando veio para aqui, para a América, ele não sabia falar em inglês, e pensou em ir para a Califórnia, ver se ganhava mais dinheiro, para ter mais desenvolvimento, que gostava de estudar, pensava em estudar. então, quando eu não sabia falar em inglês, teve um amigo seu, por um letreiro pescoço, e dizia, leva-me para o avião, que eu não falo inglês. E lá o outro conduziu o avião. Teve 2 ou 3 anos, lá na Califórnia, teve cowboy, tratando vacas. Cowboy. E depois, tornou a voltar para aqui, para a América do Norte, tornou a voltar para trás. E trabalhava, e à noite estudava. Tinha já algum saber, que chegou a ser advogado, com muito sacrifício para trabalhar, e tinha que estudar. Então, ele contou, naquele tempo que era novo, para estudar, tinha uma bacia de água fria, e pinha os pés dentro. Quando chegava do trabalho, para estudar, se calçava-se, e pinha os pés na bacia de água fria, por causa da Norte, e me sei, para poder estudar. Grande sacrifício, e estudou, e foi um grande homem, um doutor Leis, um advogado, e foi bastante destruído, e aprenderam inglês e tudo, com muito sacrifício, e boa vontade. chamava-se António Jesus Cardoso. Eu conhecia muito bem, e era meu amigo. Chegou a fazer um serviço para mim. E então, a boa vontade do que faz, cansado de trabalhar, é pôr os pés na água fria, gelada, para não dormir. Então, agora também vou falar, quando eu era rapaz, ia para a escola, mas eu era fraco, era fraco aluno, aprendendo, foi pouco tempo para a escola, aprendi pouco. Ia sempre estado para a escola, hoje tarde para passar a lição, sempre atrasado, e perguntaram ao meu pai, o seu filho, quando sair da escola, o que é que vai ser? E o meu pai disse, vai ser velho. Também nosso doutor de Oliveira Salazar, já ouvimos a história dele, quando foi estudar, chegou lá do estudo, estava em Coimbra, a Lisboa, lá, a sua família, com o seu estudo, tinha tirado, e o pai tinha feito a promessa, se ele tirasse o curso bom, que ia dar um bui, ia pôr um bui a promessa, e então, ele já era esperto, já de novo, já era esperto, já foi um esperto. disse, oh meu pai, eu é que vou pôr o bui, eu é que vou pôr o bui, a promessa, meu pai, me dá aquele galo também, que está claro. Ele disse, o problema, porquê desse galo? Ah, eu levo o galo também, eu é que vou lá pôr a promessa. Levou o bui, levou o galo. chegou lá, disse, o galo era a ser metade, posto em preço, disse, olha, este galo, este bui, está aqui, custa, custa, 100 escudos, mas eu que comprava o galo, eu disse, o bui tem que ficar com este galo, o galo são mil escudos, e o bui são 100, e então, o bui tem que ficar também com o galo. este homem realmente é muito barato, mudar um boi por 100 escudos, é baratíssimo, equipar o galo e o boi, eu tenho que pôr os 100 escudos de boi, de promessa, e estou subindo o galo para casa, para si. Já era esperto, quando era de par. Também uma vez, eu ouvi uma história, isto há pessoas com os amigos, contaram-me de outras coisas, há vezes escutavam, não era uma mentira, mas, contam aqui, o general, o general Carmona, já que fala de São Nazário, quando morreu, que chegou ao céu, e São Pedro foi abrir a porta, e disse, vamos tu conhecer. E o Carmona disse, eu, eu era o presidente de uma nação, uma naçãozinha pequena, chamada Portugal, eu era o presidente de uma nação. e ele disse, a Pedro disse, eu vejo assim magrinho, então, que eu estava lá, tem mandado-me a contar-o. Eu uma vez, uma vez, conta a tua história, se esqueça de São Miguel, está a parar em São Miguel. Ouvi, li no livro, uma história, um homem que era, um homem já de idade, ia numa viagem, numa viagem, que parece que foi acontecida antigamente, já há muitos anos, e agora passavam por um sítio, que aquelas pessoas, daquela cidade, daquela parte, eram rivais, eram rivais das pessoas da terra dele, eram gente que era o contrário, tinha raiva. Mas, e o homem encontrou, por acaso, um rapaz novo, também que ia na mesma viagem, e passavam, para aquele sítio, que eram pessoas que não eram bem uns com os outros, era como há um tempo, a Judeia e a Samaria, coisa comparada. Já passava ali um deserto, e o rapaz acompanhou, com o homem, já de idade, naquela jornada, e a noite seu, e o pôs, o homem disse ao rapaz, que disse que era a pousada numa casa, num lugar lá mais certo, já num lugar mais certo, não deviam atravessar aquele deserto, durante a noite, e tinham que descansar. E o rapaz foi pedir pousada, mas o velho sempre se confiado, como era aquela gente que tinha um rabo, não soubesse dinheiro de um guerreiro, para não fazer mal. O rapaz é natural, muito calmo, não havia preso, não havia agonia, e eu já digo que o susto que é pior que o perigo. O rapaz, calmo, e para ver o que é o mau medo, o susto é pior que o perigo. O rapaz pediu pousada, deram pousada num carvoeiro, com a cara toda cheia de carvão, muito defeito, muito negro, e eu pedi pousada. O homem deu pousada, entraram por dentro, e ia para a escola a coisa para os comerem. E o rapaz começou a conversar, e o velho pouco falava, o velho de cabeça baixa, o velho estava meio covarde. E o rapaz esteve falando, e disse, nós temos de tal parte, e vamos para tal parte, agora podemos descansar aqui, porque não podemos atravessar e tal, já que o senhor faz o favor de ficar aqui e tal. E o velho assustado, e ele está dizendo, nós sempre sabendo que a gente tem rabo, os derosselados, e ele está contando no fundo e no som. O velho muito assustado. O homem ia estar sempre calado, e pouco falado. E o velho ia dar contado um derro, um rapaz a contar um derro e tal, o dono, e o outro cada vez mais, mais medroso. Depois, e ele disse, vós chamar os cabos, tinha para a torre. Foi lá pôr na cama, cada um tinha o seu quarto, acelar a sua cama, para ficar lá em cima na torre. Viu a escada, o carvoeiro, e foi lá acima a dizer onde ele estava a dormir. Mas o rapaz deixou a dizer, o senhor é que eu vou tirar a nossa irmã, mas nós temos dinheiro. Então o velho ficou muito assustado. Vou tomar de idade, então vai dizer que tem dinheiro que podem roubar, então é que podem matar a gente por causa do dinheiro, e já de mais a mais, sabe que nós somos rivestos, podem fazer mais. O rapaz deitou-se, começou a dormir. O senhor chama a gente cedo, principalmente cedo, ele começou a dormir. O rapaz começou a dormir, estava a funcionar lá para o seu lado, e o homem já varia do outro lado e tosse, mas nunca pergou, sempre vendo a cara do corvoeiro cheia de caravão, pela escada assim, para vir fazer mal, pensando que o filho matava. E então o outro rapaz ensinou dinheiro, nunca dormi. e o rapaz foi dormindo tranquilo, descansadamente à sua vontade, para ver o medo e o susto do que faz. O corvoeiro, lá embaixo, pergunta à mulher, ó mulher, então em que ficamos? Mata-se um ou dois? Dizem que a mulher é os dois, já sabe. E o homem me deu-se assustado, e ele me pega a subir para a esquerda acima, o cara cheia de caravão com um facalhão grande na mão, e chega cá acima, e ele sem que vê ele abrir a porta, devagarinho para a MP, e ele tinha uma janela, queria ser que estava a janela abaixo, mas a janela estava fechada e ia no fundo. Ele sabia para ficar a fechada, nem tinha força de falar, queria gritar para o rapaz, para o rapaz lhe acudir, para o rapaz estar alerta, mas que o susto não podia gritar. E queria-se fugir pelo menos para a janela da toura. Mas não podia ser, nem sequer tinha força de se levantar, nem de gritar para o rapaz. E logo o velho dirigia-se quando o rapaz estava deitado para aquele sítio, o carvoelho. E o homem valeu, se via quando ele moria com o susto, mas valeu que a fecha foi quando o rapaz estava. E foi lá, cortou um bocado de presunto, tinha no ar e lá no teto, cortou um bocado de presunto grande, pé em pé no durinho e desceu para baixo. E o homem queria gritar para o rapaz, se vir, mas não ter força, se iria contra ele, moria já com o susto, só foi para outro lado. Foi outra vez para baixo, já ficou tão mais acervado, o povo ficou mais em si, e o rapaz sempre dormindo. Quando chegou-se de madrugada, foi chamar e bateu, chamou para o greve, oh, oh oh, 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 oh me esordos, que venham cedo, são horas de levantar, já tenho ali o almoço, tenho almoço para almoçarem, esta noite não dormida, é sempre grita. Tentamos dois garros, tenho um quarto para almoçarem e um para farnear para vai em viagem, e dizem que o susto é pior que o perigo e o rapaz dormia bem e o velho com o susto e o outro também tranquilamente, descansadamente. Precisa ter calma, o susto estava a estar as pior.